A verdade é que não faltou muito para o Coritiba de Gustavo Morínigo vencer o Atlético Mineiro do Turco em pleno estádio Independência. Mesmo jogando contra o atual campeão brasileiro, mesmo jogando fora de casa, mesmo perdendo por 2x0 no primeiro tempo, o time não se entregou, foi buscar o empate, mostrando muita coisa interessante dentro de campo. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi a disciplina de posicionamento do time sem a bola. Perceba nesse lance as linhas bem organizadas, essa foi a prioridade do time ao longo do jogo todo, o time deslocava o bloco sempre compactado, mas muito organizado. Cada jogador só sai do desenho defensivo para fazer a cobertura, nesse caso da bola. Mas perceba que quando a bola é recuada, o desenho se refaz, mesmo que o Arana tenha passado do livre pela esquerda. Ele tenta, mas não arrasta a marcação. Geralmente o time não persegue por fora do bloco, apenas dentro, onde a jogada pode se desdobrar com mais perigo. Agora que o Arana recebe a bola, aí sim, Matheus Alexandre sai nele e o Willian Farias persegue o Savarino por dentro do bloco. E dessa maneira o Curitiba de Gustavo Morínigo ia mantendo a solidez defensiva e neutralizando todas as investidas do Atlético. Quando o Atlético Mineiro tentava atacar por dentro do bloco do Curitiba, a vantagem era sempre dos visitantes, que antecipavam praticamente todas as jogadas. Uma coisa comum nessa roubada de bola era como o Curitiba neutralizava facilmente o perde pressionando o galo quando a bola era recuperada. O time saia de forma coordenada em velocidade, o que acabava limpando o caminho para o portador da bola, gerando situações de dois contra um com os jogadores do galo que poderiam avançar para dar o bote e fazer o perde pressiona. Com isso, o time saia de trás, colocava o bloco do Atlético para se recompor e ainda conseguia explorar os contra-ataques. Mas bater o atual campeão brasileiro em casa não é fácil. Baixou a guarda, vem a pancada. Aqui o Regis acaba perdendo a bola no corredor central. Na sequência do lance ele acaba dando uma aliviada e o Savarino escapa livre. E o Castanque, a princípio estava no Hulk, fica com dois. Ele vai no Savarino, Hulk fica livre, Nath faz esse belo passe, Hulk de primeira deixa o Savarino na cara do gol e ele marca. Aos 35, lançamento de Júnior Alonso, Guilherme Ibiru acaba escorregando, ela sobra limpa para o Savarino que marca o segundo gol do galo. Mesmo que o Atlético tenha marcado dois gols no primeiro tempo, o time não conseguiu criar nenhuma chance com o Coritiba no seu desenho defensivo. Um gol saiu no contra-ataque e outro gol numa fatalidade. O gol do contra-ataque até mostrou uma certa vulnerabilidade na recomposição, mas o Gustavo Mourinho corrigiu isso para o segundo tempo. Além das alterações, ele sacou o Regis e o Val, que tinham perdido bolas no corredor central, para as entradas de Bernardo e Robinho. Ele passou também a fechar um dos laterais para congestionar o corredor central, nesse lance o Matheus Alexandre. E dessa forma, neutralizar melhor os contra-ataques do galo que acabavam saindo por ali. A estratégia funcionou muito bem e acabou tirando a única arma do Atlético no jogo, que não criou nenhuma chance clara no segundo tempo. Outro ponto de destaque do Curitiba contra o Atlético foi o William Farias. Facilitou muito a saída de bola do Curitiba para resistir à pressão, neutralizar o bloco alto do Atlético e distribuir muito bem o jogo. Na maioria das vezes, quem pressionava ele era o craque do Brasileirão 2021, mas mesmo assim ele não sentiu a pressão, a bola não queimou no pé em momento algum. De fato, o homem estava impossível, escondeu a bola o opa, calma, Hulk. Agora, a grande vantagem do time estava no drible, principalmente com o Igor Pachão pela esquerda. Ele foi importantíssimo para que o Curitiba atacasse o galo, tanto com o bloco desfeito, como também com o bloco bem postado atrás. Sempre que tinha oportunidade, ele partia para cima da marcação. Depois de tanta luta do Coxa, aos 16 minutos do segundo tempo, Fernando Daniel ganha disputando o corpo com o Mariano, passa fácil pelo Godin, faz o cruzamento e o Igor Pachão aparece livre para marcar o gol do Coxa. E para coroar a atuação, após bela inversão do Robinho, Igor Pachão parte para cima do Mariano mais uma vez, ganha o fundo, Adrian Martínez balança para a esquerda, leva o Júnior Alonso, mas sai pela direita. Igor Pachão, consciente, cabeça erguida, faz o passe no meio das pernas do Godin e o Coritiba marca o gol de empate. Muita disciplina tática, time consciente do que fazer em cada cenário, jogadores com a confiança em alta, apostam na velocidade, no drible, tem outros pontos também sobre o Coritiba, como os laterais, os atacantes centrais, mas vou deixar isso para outra análise.